E no programa Bom Dia Ministro, Aluísio Mercadante da Educação falou sobre a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Os alunos que podem participar são os alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e os três níveis de ensino médio. Os alunos que forem melhor posicionados no exame recebem uma bolsa de iniciação científica júnior do CNPq e vão poder durante um período estudar matemática como a bolsa de estudo. Os 30 melhores medalhistas vão ser preparados para disputar as Olimpíadas Internacionais que o Brasil também tem tido um crescimento cada vez melhor. E a Olimpíada foi muito importante porque nos últimos anos nós tivemos uma melhora, foi um país que mais melhorou no mundo, na verdade foi o segundo país que mais melhorou no mundo em matemática. Só perdemos para o México, esse ano temos que bater o México, hein gente? Então vamos continuar estudando matemática que é muito importante.